Bolsonaro está de volta Gente, incrível Todos os dias praticamente Essa fila se forma aí Lá na frente da casa Onde está o Bolsonaro, lá em Orlando Nos Estados Unidos Olha isso, olha isso Incrível Será quantos autógrafos ele já deu? Será que centenas ou milhares? Olha só Aproveita, seja muito bem-vindo ao canal Compartilhe, se inscreva Tamo junto Isso tudo para ver o Bolsonaro Só tem que entrar E tem alguém Foi, foi, eu vi Tchau 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 Tchau